E nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, a TV Minas Brasil completou 27 anos de história na cidade. Nós recebemos muitas mensagens de felicitações e não foi possível exibir todas na sexta-feira. Por isso hoje nós vamos ver mais algumas mensagens. Olá pessoal, eu sou Douglas Fernandes da Record TV Goiás. Estou passando para desejar um abraço carinhoso para todos os meus amigos e colegas da TV Minas Brasil. 27 anos no ar. E eu estou aqui para dizer que fiz parte dessa história e faço parte até hoje, porque os primeiros passos para chegar aqui onde eu estou hoje na TV Record Goiás foi através da TV Minas Brasil, que eu agradeço demais a todos os meus amigos do passado e do presente que fazem parte dessa história. Um beijo carinhoso para todo mundo. Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade de Paracatu. A TV Minas Brasil comemora 27 anos no ar. Levando para dentro da sua casa, levando para a sua família, levando para você informação de primeira qualidade, notícia, entretenimento e, é claro, sempre ótimas companhias para você durante todo o seu dia. Eu tenho o prazer de fazer parte desta equipe e também muita gratidão, porque a TV Minas Brasil faz parte da minha história, faz parte da história da nossa família e faz parte da história de Paracatu. Parabéns, TV Minas Brasil, pelos seus 27 anos no ar, com excelentíssima qualidade. Parabéns, TV Minas Brasil. Eu acompanhei o seu nascimento e acompanhei o seu crescimento. 27 anos de muito sucesso, levando para os lares notícias importantes dos acontecimentos da nossa história. Estivemos juntos em muitas parcerias, como, por exemplo, do Festival Cultural de Paracatu. Obrigado, equipe. Obrigado, diretoria da TV Minas Brasil. Parabéns, Paracatu, por esse presente. E para a TV Minas Brasil, eu tiro o meu chapéu. Olá, queridos amigos da TV Minas Brasil, de Paracatu. Minha amiga Eucária, todos aí da diretoria, todos os apresentadores, os cinegrafistas, todos os colaboradores da TV e também os telespectadores que acompanham essa programação tão especial. Eu, Elas Biondini, quero parabenizá-los pelos 27 anos da TV Minas Brasil, que leva essa programação tão importante, não só para o Paracatu, mas para toda a região. Já estive por tantas vezes aí e hoje eu quero abraçar vocês, parabenizando e dizendo do meu carinho, do meu respeito e pedindo a Deus que derrame as bênçãos próprias desta comemoração sobre a vida de todos vocês e através de vocês na vida de todas as famílias de Paracatu. Parabéns, TV Minas Brasil, 27 anos. Olá, sou Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha de São Paulo. Estou passando aqui para dar parabéns à TV Paracatu por mais um ano, levando informação de qualidade e credibilidade. É muito lindo ver o carinho das pessoas com a equipe da TV Minas Brasil.